Então galera, continuando aqui a cobertura do ensaio, hoje a tarde, Marlos Vianna, Berg Rabelli e Rayad Neto, hein gente? Amanhã super show, esse super encontro desses três cantores maravilhosos e o canal Cleber Best traz com exclusividade aqui. Desde amanhã que a gente tá fazendo a cobertura, desde a saída de Manaus, São Paulo, Cuiabá, beleza gente? Então amanhã a expectativa grande vai ser mais ou menos desse jeito, hein? Agora por fim do canal, quando a gente acabou, amor, nós não temos mais o amor sincero Que a gente não soube guardar mais e sabe como... Olha, fazendo stories, vai ver se é fazendo stories, fodeu 150 mil pessoas vai ver 150 pessoas vai ver isso agora, fodeu Calcuração aí, ó